Meu Deus, véi Aquele foguetão sonhado pode ter certeza, um dia eu vou buscar O tempo de Deus nunca falha, é na hora dele, basta acreditar Daquele nosso sonho de infância, que tá na via já desde o moleque Que os olhos chegavam, brilhavam nos cortes de giro e ronco da hornet Mano, não vou desistir, vou lutar, vou persistir E daquela concessionária com a nave do sonho, um dia eu vou sair De joelho agradecer ao nosso pai lá de cima Por sempre ter me dado força e tá realizando mais uma conquista Vai, não desiste parceiro, se é o seu sonho, Luti vai buscar Só cuidado porque no caminho vai ter um montão tentando te atrasar Foco no seu objetivo, mano isso que interessa Uns querem até te ver bem, mas nunca melhor do que ela Pelas ruas da cidade, maluco, eu já me imagino passando Escapamento só no cano, robôzão na alta com ronco berrã E na garupa comigo a fiel, tá ligado qual é? Aquela que tava do meu lado andando de busão quando eu tava a pé Quando te verem de 600, pode ter certeza, a inveja começa Certeza que financiou essa moto em umas 72 parcelas Ou vão julgar que tá roubando, esse é o pensamento dela Não enxergam o que você passou nem enquanto pedalou aquela bicicleta Com muita fé e trabalho, pode ter certeza que tu vai conseguir O que não pode jamais nessa vida, mano, é pensar em desistir Se apegue nas orações, pra que o mal se afaste de você Coloca nas mãos de Deus, e o resultado vai ver Com muita fé e trabalho, pode ter certeza que tu vai conseguir O que não pode jamais nessa vida, mano, é pensar em desistir Se apegue nas orações, pra que o mal se afaste de você Coloca nas mãos de Deus, e o resultado vai ver Pelas ruas da cidade, maluco, eu já me imagino passando Escapamento só no cano, robôzão na alta com ronco berrã E na garupa comigo a fiel, tá ligado qual é Aquela que tava do meu lado andando de busão quando eu tava a pé Quando te verem de 600, pode ter certeza, a inveja começa Certeza que financiou essa moto em uma 72 parcelas Ou vão julgar que tá roubando, esse é o pensamento dela Não enxergam que você passou, nem quando tu pedalou aquela bicicleta